O Ministério da Economia anunciou que o governo vai pagar mais duas parcelas do auxílio emergencial. O valor e a data de quando as parcelas serão liberadas ainda não foram divulgadas. Enquanto isso, aniversariantes de novembro já podem sacar a segunda parcela de R$ 600 nesta quinta-feira. Na sexta, o calendário de saque acaba, com a liberação dos aniversariantes de dezembro. O ministro Paulo Guedes fez um resumo das medidas econômicas e anunciou que, além de estender o auxílio emergencial por mais dois meses, o governo vai unificar programas sociais e formalizar quem já recebeu este recurso. 40 milhões de brasileiros andando pelas ruas sem carteira assinada. Só que agora nós sabemos quem eles são. Nós digitalizamos e temos o endereço de cada um. E nós vamos formalizar esse pessoal todo, porque eles são brasileiros como todo mundo e eles eram invisíveis. O auxílio emergencial do governo federal foi criado para apoiar brasileiros que tiveram a renda afetada pela Covid-19. Podem solicitar o benefício desempregados, trabalhadores informais, microempreendedores individuais e beneficiários do Bolsa Família. Para sacar, é preciso ter no celular o aplicativo Caixa Tem, disponível de graça. Após gerar um código, o beneficiário pode retirar o dinheiro em uma agência da Caixa, Casa Lotérica ou em correspondente Caixa Aqui. E aí E aí E aí Obrigado.